Jota Lousso Credibilidade, qualidade e competência Aqui tem Jota Lousso Atendimento diferenciado Assistência Aqui tem Jota Lousso É família certa, tá no imóvel certo Jota Lousso é caminho aberto Pra quem quer comprar ou alugar Acessoria, esse nome é garantia Jota Lousso Imobiliariano É com a proteção de Deus Com a autorização dele Que nós estamos aqui em mais uma semana Pra gravarmos e falarmos No programa Jota Lousso Imóveis E dos blocos Jota Lousso Informações E eu tenho procurado sempre trazer Novidades, trazer coisas interessantes Já diz o Dr. Miguel Nicolau Que pinçados do dia a dia Da profissão da pessoa E tem alguns amigos da gente Que faz algumas postagens De matérias interessantes e acaba abusando Você tem que vir contar pra mais gente E trago ele aqui no meu programa Que é o Flávio Burbulhão O Flávio ele é engenheiro agrônomo E faz bastante prestação de serviço pra gente Que a gente no ramo imobiliário Tá sempre lidando com Problema de área rural Tem que fazer um mapa Tem que fazer não sei o que Tem que acertar documentos E o Flávio já falou aqui uma vez Uma sopa de letras Que a gente não sabe o que tem que fazer Né Flávio? Obrigado você aceitar o convite de novo Você postou um assunto Sobre o uso capital Eu digo Flávio Vamos contar pra mais gente isso Então tá aí pra Saudação inicial E vamos falar um pouquinho Sobre o uso capital Eu queria agradecer Dar o meu boa noite a você Aos telespectadores E agradecer mais uma vez o convite Agradecer o chazinho Muito gostoso E o bate-papo Com certeza É bastante ilucidativo Com certeza Flávio Eu vi lá você falou Sobre então aqui A gente vai falar um pouco mais Assim da parte Do uso capital Extrajudicial Então eu queria que você contasse pra gente Assim uma diferença Do judicial Pro extrajudicial Isso aí tá valendo já Tá desde quando Uma linha geral Dessa figura Então acho que Pra começar Era bom dizer O que é esse instituto jurídico Do uso capital Quem é Porceiro de uma área Que não tem o seu documento Regularizado Registrado Uma matrícula aberta Do seu documento Da sua propriedade Ele pode Através de uma ação jurídica Fazer o requerimento Transformando a posse Em propriedade A posse é quando você Tem o domínio de uma área Mas não tem documentos Que comprovem a sua Legítima proprietária da área E você passa a ter Com o uso capião E o uso capião Sempre foi um processo Jurídico Que você Monta o processo Entra na justiça Cita os vizinhos Abre espaço Para o contraditório Todo aquele processo Jurídico normal E a partir de 2015 Foi Implantado o uso capião Administrativo Que evita De você entrar na justiça Para requerer O direito de propriedade Da sua posse E resolve Todos os procedimentos Sem nenhum tipo De relaxamento Do rigor Mas com mais celeridade Faz tudo isso Em cartório De forma pública Mas no cartório De boves E assim Só para complementar A vantagem disso Porque o brasileiro Isso é caro Sempre joga na gaveta O papel Vai deixando A vantagem também De você regularizar Isso assim Para o cara Que está nos assistindo Ver Não putz Vou acertar o meu Ah Porque Hoje Você ter uma propriedade E não ter documento Quem é do ramo Por exemplo Do ramo imobiliário Que nem você é Sabe que O patrimônio Fica desvalorizado Sim Né Então Você quer vender Uma posse Vai valer X E se você Quiser vender Uma propriedade Com as mesmas características Vai valer 5, 6, 8 X Provavelmente Né É uma questão De valorização Então Quem está Quem tem uma propriedade Rural regularizada É Está dentro Da Formalidade Da economia Consegue ter acesso A crédito Consegue ter Valorização patrimonial Consegue ter Segurança jurídica Da sua propriedade Da sua posse Então Você pode ficar A margem da sociedade A margem da economia Ou pode estar Inserido dentro dela Com regularidade Nos seus documentos Eu queria te contar Um pouquinho Para mim O engenheiro O profissional O trabalho Que o profissional Fazer Vamos lá Para a parte técnica Tanto você faz Para o judicial Tanto você faz Para o extrajudicial Isso é igual Eu queria destacar O trabalho 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 Depois ele vai Procurar Um advogado Ele vai No cartório Esses passos Para ele fazer Essa regularização Acho que é Acho que é bom Deixar claro Para evitar Qualquer tipo De má interpretação Que o engenheiro É um dos profissionais Que pode trabalhar Com topografia Certo A parte de fazer Mapas e memoriais Para instruir Um processo De uso campeão É a parte Da topografia E existem vários Profissionais Que estudam topografia A engenharia A arquitetura A geografia Os técnicos De agrimensura Os cartógrafos Então É uma área Onde tem Uma multi Atuação Profissional Certo Só para deixar claro Para não ficar parecendo Que é exclusividade De um tipo De engenheiro Todas as engenharias Podem fazer topografia E etc Mas Aqueles que Dependem De uma Atividade De uma ação De uso campeão Devem procurar Na minha opinião Primeiro um advogado Contar toda a história Elevar toda a documentação Que ele tem E receber a orientação Jurídica De como fazer o procedimento Porque o advogado Vai decidir Se é melhor fazer O caminho judicial Ou se é melhor Fazer o caminho Extrajudicial Isso é No campo de atuação Do direito Decidido isso O advogado Vai pedir Mapa Memorial E RT De um profissional Que no caso Eu poderia fazer E outros profissionais Também Para o engenheiro Para o profissional Para a topografia É independente Tanto faz Se a ação É judicial Ou extrajudicial O mapa Memorial E a RT Que ele tem que Apresentar É o mesmo formato Para qualquer tipo Dos procedimentos Certo Mas a gente faz Mas a gente faz Nosso trabalho Entrega O advogado Monta o processo Leva para o tabelionato O tabelionato Monta toda A escritura Para fazer A legalização Do processo E busca provas Busca provas De posse De posse Do Poceiro Na sua área Monta o processo Para encaminhar Para o cartório Para o cartório Da legalidade Do registro Do documento Certo E aí Flávio Depois é montado O tabelionato Fez Fez toda A documentação O passo O último passo Seria Para ele Ter A posse Confirmada O registro Isso O último passo Para transformar A posse Em propriedade É o registro Ah tá Porque até então É posseiro Posseiro É o que ocupa O imóvel Mas não tem O documento Da área É o registro Que transforma O posseiro Em proprietário Fez uma licença Aqui Para chamar Um bloco De imóveis Para venda E para alocação Com vocês Aqui tem Jota Lousso Estamos aqui No bairro Trianon Trazendo uma Excelente opção Que está entrando Para venda Na Jota Lousso Mobiliar Esse prédio É o edifício Residencial Castela Vaso É um prédio Sensacional A duas quadras Da Lagoa das Lágrimas Então se você seguir Essa mesma rua Que ela vem aqui Que é a esquina Da Belmiro de Virana Com Andrade Neves Na rua Belmiro de Virana Número 426 Essa rua É a mesma Que vem do prédio Solar da Lagoa Então se você estiver Passando na Lagoa Você vai ver Aquele prédio Amarelinho Com marrom Você vira à esquerda A Belmiro de Mirana Você vai passar Em frente Ao Residencial Castela Vaso É um prédio Gesso Fazendo pintura Está sendo preparado Todo esse imóvel Já para os acampamento Finais Então tem alguns detalhes Mas aqui vai ser um paisagismo Muito bonito É muito bonito Nessa parte do tapão Embaixo A parte tem vidro É para dar um pouco mais de imponência Também para o prédio A fachada São três andares de garagem Aí no prédio São duas andares de garagem Por apartamento E esse apartamento Tem 130 metros quadrados De área útil Viva ativo A sacada do apartamento Tem 12 metros quadrados Com churrasqueira É sensacional Dá para você fazer Uma sacada gourmet Dentro dessa Dessa sua possibilidade Desse tamanho de sacada A área total do apartamento Chega em 248 metros quadrados De área total Ele tem três quartos Sendo um deles Suite Master Com closet Banheiro social Parte de lavabo Cozinha Lavanderia E assim A sala dele é bem ampla Com dois ambientes E tem mais esse pedaço Da sacada Então temos aqui também O QR Code Para você poder acessar O apartamento Conhecer as divisões dele Interna Como que são Ele está um pouco atrasado O tour virtual Desse apartamento Ele está um pouco mais Para trás do que a obra está Vai ser atualizado Isso posteriormente Para mostrar os porcelanatos O gesso As pinturas aí Que algumas unidades Já tem Então você consegue Pelo menos ter uma noção Da divisão dele Interna Dos quartos São muito bons Do tamanho dos quartos Vale a pena mesmo conhecer É um excelente apartamento Aí na área nobre Muito bem procurado Aí na cidade de Guarapuava Então corra na Jota Luz Imobiliária E conheça essa excelente opção De apartamento Que está entrando para venda Na Jota Luz Imobiliária Aqui tem Jota Luz Estamos aqui A uma quadra Praticamente Da Lagoa das Lágrimas Um lugar nobre Aí na cidade de Guarapuava Muito bem procurado Hoje tem uma concentração De prédios De alto padrão Aqui Ótimos apartamentos Novos empreendimentos Também Mas também tem Empreendimentos Muito bons aqui Já de conhecido De longa data Como por exemplo No edifício Liriano e Luz Nós temos um apartamento De frente para a rua Aqui que está entrando Para a venda Um apartamento Número 502 Ele fica de frente Para a rua aqui E um apartamento De 160 metros quadrados De área útil Privativo É sensacional A divisão As peças Ele tem quatro quartos É outra particularidade Também que é difícil De você encontrar Em apartamentos Em região bem central Em uma região nobre Como o Trianon Aqui também Tem 230 metros quadrados De área total Tem duas vagas De garagem E tem um aparto De salão de festa Ampla embaixo São dois salões de festa Você também pode utilizar Ambos Um evento Quando é maior Ou simplesmente dividir Tem a parte De churrasqueira também Ele tem uma divisão interna Muito interessante Como eu falei São quatro quartos São duas suítes Ele tem cozinha Área de serviço Tem também Lavabo Banheiro Serviço Ele tem também A parte de Uma sala ampla Assim com dois ambientes Sala é copa e cozinha Então vale a pena Você conhecer Marcar uma visita Vim com nossos corretores Não sai da Jota Losso Se você procurar Lá tem o tour virtual Desse imóvel A gente não conseguiu Aqui não colocou placa Para questões de condomínio Também tem estética Dentro do próprio padrão Do prédio Mas é muito show Vale a pena você olhar Lá nós tínhamos Um para a locação Que foi locado Em duas semanas O apartamento Nós temos esse agora Para a venda Então 502 apartamentos No Liriano e Losso Corra lá São quatro quartos A uma quadra Da Lagoa das Lágrimas Num lugar extremamente enorme Na cidade de Guarapava Corra na Jota Losso Imobiliário Compre um excelente apartamento Na Jota Losso Imobiliário Aqui tem Jota Losso Estamos aqui na rua Xavier da Silva Há uma quadra Praticamente Da Lagoa das Lágrimas Nós estamos bem Onde tem Em frente aqui As dois prédios Petrópolis E o Portal do Sol Nós estamos com o apartamento No Portal do Sol Para a locação O 1301 No 13º andar É sensacional Tem uma vista Muito bonita E tem um detalhe Muito interessante Desse apartamento Que o pessoal tem procurado Muito no mercado Tem poucas opções Ele é apartamento Todo imobiliado Inclusive no site Da Jota Losso Se você quiser Então ir lá Dar uma passeada Se divertir Lá tem um tour virtual Desse apartamento Que mostra todo ele Todas as peças Todos os combos É muito bom gosto A mobília Que tem dentro do apartamento Vale a pena você conhecer Ele no tour virtual No site da Jota Losso Imobiliado Ele tem quatro quartos Sendo dele suíte Em um apartamento amplo De 169 metros quadrados De área total De área útil Ele tem armários As salas Cozinhas Os quartos são completos Tem independência empregada A área de serviço Cozinha Lavabo E duas águias de garagem O apartamento Praticamente tudo imobiliado Tem duas sacadas também É um tipo de imóvel Que vale a pena Ou marcar a visita Ou já fazer Outro virtual Aí dentro da sua casa Com a sua família Mostrando esse excelente imóvel Que está indo para a locação E veja bem Nessa região aqui Lagoa das Lagos Você sai de tarde Aqui e vai caminhar É um lugar bem aconchegante Para você brincar Com seus filhos Ali também no parque Você tem quatro quartos Então é difícil Ter apartamentos aí Com essa metragem Com esse número de quartos E o detalhe da mobília também E se você olhar Lá no site da Jota Losso Outro virtual Você vai ver o valor Você vai correr com a gente Lá para fechar esse imóvel E locar na Jota Losso Imobiliado Nós tínhamos um aqui Uma quadra daqui também Que tinha uma metragemagem parecida Semi-mobiliado Foi locada em duas semanas Esse apartamento está sendo anunciado agora Então corra na Jota Losso Imobiliário Que imobiliado desse tamanho É muito difícil de encontrar E venha na Jota Losso Nos dê a onda Do seu cliente Da Jota Losso Imobiliário Bom, essa semana você que ligou a TV agora Nós estamos conversando aqui com o Flávio Burbulhã O Flávio Engenheiro E a gente está falando sobre o uso capião É um tema assim Que embora já o Flávio falou aqui Desde 2015 Mas sempre desperta muito interesse E assim muitas dúvidas E uma coisa importante Que eu falo aqui O brasileiro tem o costume muito De abandonar o papel Deixar jogar Então ele sempre diz aqui assim Regularize Faça a identidade da propriedade Que é o mapa de ocupação de sol Nunca esqueci dessa Que é a identidade do terreno Se você não tem identidade Você não é ninguém Então essas coisas É importante você tocar para frente E o programa te repete Durante a semana toda Então conta para o teu vizinho Para os seus amigos Que é para eles assistirem isso E procurar acertar a documentação Porque você não tem acesso a crédito Não pode fazer nada Se você não tiver com as coisas regularizadas Fábio A gente se preocupa muito também Você falou aqui No bloco anterior Dos passos Vai lá Procura advogado Vai orientar Vai no cartório Daí vai no engenheiro Ou no profissional Sabe Até chegar no registro E assim Para ele Nessas questões de provas O que ele pode juntar O que ele Qualquer papelzinho lá Que às vezes tem valor O que ele pode juntar Para ficar mais concreto Isso Para agilizar também o trabalho Acho que o trabalho do advogado É bem esse De instruir A instrução do processo E é claro que Para qualquer prova Ajuda Por exemplo Conta de luz elétrica Da propriedade O CCR da propriedade O ITR Que ele tem que pagar Da propriedade Todas essas provas Diretas e indiretas De impostos E contas de água De luz Tudo isso E testemunho de vizinho também Ah isso ajuda Testemunho de vizinho Tudo isso Monta o processo Para ajudar No processo de Reconhecimento Da propriedade Da área E aí também Flávio Por exemplo Porque o Eu agora Já estava com o tempo Que eu não advoco Mas assim O ser pro judicial Ele é bastante demorado Pelo acúmulo de trabalho Que tem na justiça também Você tem uma Uma ideia assim Do que que está levando Hoje Apesar que a parte É devogado O judicial E a vantagem Do extrajudicial Nessa questão De rapidez Então nós fizemos Uma pesquisa informal Com tabelionatos Com cartório Porque eu tenho Você não contou Mas eu vou contar Para você Eu tenho uma postagem No WhatsApp Que a gente faz Semanalmente Sobre assuntos Com relatos A topografia E a nossa área De trabalho E para falar Sobre esse Uso capião Extrajudicial A gente fez Uma pesquisa No cartório E nos tabelionatos Falando Do funcionamento Desse processo E a resposta Que nós obtivemos É que o tempo Que uma ação judicial Tem demorado É em torno de 5 anos Para fazer o uso capião E o tempo Que uma ação Extrajudicial Tem demorado Pode chegar A dois meses Então a celeridade É bastante diferenciada Entre um processo E outro Questão de judicial O extrajudicial O valor do documento O valor do papel A cautela É a mesma É tudo igual O resultado final É a matrícula Do imóvel Que dá a propriedade Do imóvel Para o ex-posseiro Mas é O resultado É o mesmo E aí Assim Eu queria Para quem está assistindo A gente Essa parte operacional Toda essa legislação Que está sendo aplicada Hoje ela está Regularmente funcionando Você tem feito Bastante isso Então Assim para a gente saber Da segurança Que o pessoal Ih você passa Vai lá Vai dele Como é que está isso Então No começo Os cartórios Os tabelionatos Tinham algum Algum tipo de dificuldade De reserva Até por causa De falta De prática operacional Para fazer o sistema Rodar Nessa pesquisa informal Que eu fiz Com o cartorário E o tabelionato Eles relatam Que o funcionamento Estava normal Que os processos Estão agora Com mais celeridade E está funcionando bem Então eu acredito Que não tenha mais Obstáculos Relacionado A operação Do sistema E aí Eu já fiz Alguns procedimentos Assim A gente também Está no ramo imobiliar Mas umas coisas Por exemplo Você falou Dos confrontantes E Essa dificuldade Às vezes O confrontante Também tem um pouco De dúvida Às vezes também Ele é um parceiro Não sei se ainda Está valendo isso Ou não É necessária A assinatura De todos os confrontantes Ou tem um lá Às vezes que Invoca E não quer assinar Como é que funciona Então É bom fazer um alerta Que hoje Para fazer uma certificação De imóvel Junto ao INCRA E uma retificação De uma matrícula Já existente Está abolida A necessidade De coleta De assinatura De confrontantes No processo Mas isso Mas isso não se aplica Ao uso capião Então Em dezembro Foi emitida Uma medida provisória De número 910 Onde Para a retificação De imóveis rurais De propriedades De quem já é proprietário E retifica o imóvel Num processo Por exemplo De certificação Está abolida A necessidade De coleta De assinatura De confrontantes E isso está valendo Até hoje E dinamizou Muitos processos De registro De certificação De imóveis No caso específico Do uso capião Ainda é obrigatório A coleta De assinatura De todos os confrontantes Ah Tá legal E viu Aí desculpe Deixa eu completar Minha resposta Mas se houver Algum Algum Confrontante Que não assine Por qualquer motivo Você tem que perguntar O O tabelionato O tabelionato Deve adquirir O motivo E Se permanecer Um impasse O tabelion Remete Ou o cartorário Não sei se é o tabelion Ou o cartorário Remete a juízo Para o juiz Fazer a decisão Do motivo Que o confrontante Não queira assinar E ver se é pertinente Ou não E o juiz Vai decidir Entendi Se deve Coletar assinatura Não pelos motivos Apresentados Entendi Não porque Eu perguntei isso Porque às vezes Às vezes a pessoa Tem uma dúvida Às vezes ele pode Ter dúvida Até no documento dele Isso Mas eu vou assinar E se será que está certo Esse trabalho Que o topó Que o engenheiro fez Então Eu tenho sempre A minha ideia É que a topografia Não só a topografia Mas também Todas as outras Técnicas e ciências Correladas ao processo De uso campeão Tem um objetivo Principal Que é Colocar a paz No campo Então Eu tenho O meu documento O vizinho Tem o dele Mas Entre esses Dois documentos Existe Uma informação Que deve ser levada Em consideração Que é o depoimento Das partes Certo Às vezes Um pequeno ajuste Numa divisa Olha A divisa Reza que é Por aqui Mas Os vizinhos Se acertam Por uma coisa Diferente Se isso levar A paz No campo Eu acredito Que o profissional Tenha a responsabilidade De acatar Aquilo que traz Paz Entre as partes É verdade Isso falou A grande verdade Por causa De dois Três metros Isso Dá uma encrenca Fica Daí vai para a justiça Isso Anos brigando Na justiça E os dois Ficam com o documento Travado Travado Parado Sem registro Não pode Financiar no banco Não pode comprar uma máquina Não pode dar em garantia Isso Isso é uma verdade Sabe que o brasileiro Ele deixa para fazer as coisas Na última hora Ou ele não faz Porque acha Que é muito caro Você tem uma noção Assim É caro É barato É Para nós Dizemos Pessoal Não interessa Se a cara é barato Mas faça Eu vou evitar De falar em preço Eu posso falar do meu Como envolve Outros profissionais Vai ficar uma questão ética Um pouquinho delicada Quando nós fizemos A pesquisa Junto ao tabelionário Do cartório Eles passaram Para nós Os valores De registro E de taxas Que pode haver Incidir num processo desse Eles falaram Em torno de 4 mil reais Entre todos os processos Burocráticos Cartorial E de tabelionato Mas é um número Que eu não sei Porque teria também A questão profissional Do advogado Tem a questão Do topógrafo também Então cada caso É um caso Porque no topógrafo Varia em função Varia em função do tamanho Do tamanho da propriedade Então uma posse De um alqueire É diferente De uma posse De 30 alqueires Para fazer o trabalho Para fazer todo o trabalho De campo Certeza CCR Tem que pagar ITR E tem que fazer CAR Do mesmo jeito Entendi E o CAR Não dá direito Não é nenhum documento Legitimador de posse Mas é obrigatório fazer E é também uma das provas Porque se você faz um CAR Que se sobrepõe A área de um vizinho O sistema O SICAR Que é o sistema Que fiscaliza o CAR Vai detectar isso E vai pedir Que as partes Se entendam E resolvam Essa sobreposição A médio prazo O CAR Ele acaba sendo Um Definidor de posses Não a curto prazo Porque hoje O CAR Ele é declaratório Eu posso chegar Por minha vontade própria E declarar Que eu tenho uma área Mesmo que seja uma mentira Em cima da área de alguém Mas a longo prazo A médio e longo prazo O sistema vai fiscalizar Essas sobreposições E esses trabalhos Sobrepostos Vão acabar sendo filtrados E vai acabar Deixando o sistema limpo E vai acabar Se transformando O CAR Numa prova Bastante contundente De posse de imóvel Com certeza Flávio Peça licença de novo Para mais um bloco de imóveis Para venda e para locação Com vocês aí Aqui tem J. Alonso Estamos aqui na rua Padre Chagas Avenida Manuel Ribas Aqui Bem central também Muito bem localizado Então você vindo aqui Pela Padre Chagas Cruzando a avenida Nós estamos aqui Em frente ao lado Aqui no Baratão Tem uma farmácia Aqui em frente Aqui também Nós temos um apartamento Que está entrando para venda Na J. Lousa Mobiliar No edifício Orion Ele tem 85 metros quadrados De área útil São dois quartos Sendo dos dois quartos Um deles suíte Tem copa Cozinha Área de serviço Banheiro social Vaga de garagem Também para cá 154 metros quadrados De área total É muito interessante Esse apartamento A localização dele É muito boa também O condomínio aí Está na base De 250 reais O valor do condomínio mensal E ele tem duas vagas de garagem Muito bem localizado Um apartamento muito bom De preço para venda Na J. Lousa Mobiliar Pela metragem útil dele Metragem de área total E a localização Não tem muito o que discutir Vale a pena você vir conhecer Você vai chegar Olhar Conhecer bem esse apartamento As divisões internas dele Gostando dele A localização dele Se vende praticamente sozinho Vale a pena conhecer Uma ótima opção De apartamento de dois quartos Com alguma área útil Para vender aí Na J. Lousa Mobiliar Corra na J. Lousa Você proprietário Que está procurando vender o imóvel Procurando alugar o seu imóvel Está tendo um pouco de dificuldade Conheça o tour virtual Da J. Lousa Mobiliar Nós estamos revolucionando o mercado E trazendo uma tecnologia de ponta Que está sendo utilizada E difundida Em vários estados aí Do nosso Brasil É uma tecnologia Que com o seu celular Você entra no QR Code E entra dentro do apartamento E faz a visita dele Ah, mas eu estou em casa Não tem problema Você entra no site da J. Lousa Tem um link lá Que faz a mesma coisa Dando esse mesmo acesso A sua oportunidade De você olhar Vários imóveis da J. Lousa Mobiliar Tanto para a venda Como para a locação Na sua casa No café O horário que você quiser Fizemos alguns testes Aí em 30 dias Tivemos mais de 2 mil visitas De tour virtual Vale a pena Para você que está tendo dificuldade Em vender e deixar para alugar O seu imóvel Experimenta essa tecnologia Tem nos ajudado muito Na locação Facilitado muito O processo de visitar os imóveis 40% das visitas De tours virtuais São feitos após O horário de expediente Então nós trabalhamos Hoje praticamente 24 horas Porque a gente pode fazer Esse pré-atendimento Pelo tour virtual Tem alguns tour virtual Que já disponibilizam O WhatsApp para o cliente E o cliente já pede As primeiras informações 3, 4, 5 horas da manhã Quando ele estiver vendo O tour virtual Abrir o imobiliário Já vai estar atendendo Esse cliente em primeira mão Para você proprietário Ganha agilidade Loca mais rápido O seu imóvel Loca valor melhor E se tem pesquisas De universidade Que comprovam isso E também vende O seu imóvel De forma mais rápida Você consegue mostrar Para muito mais pessoas Em um curto espaço de tempo Temos postado direto Em Facebook Instagram O que é o tour virtual Como funciona Dá uma olhada lá Veja essa tecnologia É sensacional As câmeras também São muito boas São câmeras externas É uma empresa de tecnologia De TI Muito boa Que está nos dando Essa assessoria Fazendo essa parceria Para a gente divulgar Uma das melhores Tecnologias Para divulgar O seu imóvel E vender E locar É com a Jota Loço Imobiliário Estamos aqui Na rua Pedro Siqueira Trazendo uma ótima opção De locação Que está entrando Na Jota Loço Imobiliário Um prédio muito bonito Aqui É um apartamento De 70 metros quadrados Ele tem dois quartos E um deles Suite Tem uma vaga de garagem Sala, área de serviço Cozinha Tem armários Também já Em parque de cozinha Alguns banheiros De uma vaga de garagem Ele é muito bom Aqui a localização dele É um prédio também novo Você pode observar E nós estamos bem próximo Aqui ao Super 1000 Então na esquina Aqui já tem o mercado Você está aqui Praticamente Três quadras Aqui da avenida Também já tem posto combustível Tudo próximo Aqui E a rua principal Aqui que entra Aqui para o bairro Da Santana Que é a rua Pedro Siqueira Então é um lugar Muito bom Para você morar Ainda mais Imóvel da locação Esqueci de falar Tem até um restaurante Aqui na esquina Então você tem Tudo próximo Tem farmácia Aqui também Seguindo a Pedro Siqueira Tudo está próximo Da tua moradia Você pode sair a pé E é um lugar Também que fica bem tranquilo Aqui em finais de semana Sendo a rua principal Que o pessoal também Se desloca para o centro E tudo Então vale muito a pena Você vir conhecer Esse apartamento São 70 metros quadrados Um apartamento de 2 quartos Fica bem dividido Com essa metragem Era útil E vale a pena aí Observar essa ótima opção De locação Que você está entrando Na Jota Lousso Rubilhara Corra na Jota Lousso Rubilhara E veja as ótimas opções Que você está entrando aí Para a locação Na Jota Lousso Aqui tem Jota Lousso Que isso gente A tarde toda Olhando imóveis Olha o tanto de chaves Que a imobiliária Deu para nós Eles não conhecem O QR Code ainda Nós também passamos O dia inteiro Vendo imóveis Pelo QR Code QR o que? Olha O QR Code da Jota Lousso A qualquer dia A qualquer hora Você chega na frente da casa Mira lá e Aí você faz um tour virtual Em 360 graus Aí você se agrada Fala Essa que eu quero Manda o ato para a Jota Lousso E pronto Aluga o quanto A hora que quiser Só podia ser coisa da Jota Lousso Coisa não QR Code Aqui tem Jota Lousso Estamos aqui praticamente No Joaquim Preste O estacionamento Do Joaquim Preste Está aqui Bem à minha frente Aqui Próximo aqui Do parque Tudo Se conhece aqui Essa região Temos colégio Aqui próximo Farmácias E mercados É uma região Muito calma Aqui tranquila Nessa parte de cima Que a gente está entrando Na partes residenciais Mas também É uma via de acesso Aqui dos comércios Tem o lucro Pela do Oeste Aqui também Logo nas nossas costas Um lugar muito interessante Aqui para você Que está procurando Uma sala comercial Para locação Temos uma ótima opção Que você está entrando Na Jota Lousso Mobiliar A questão de estacionamento Você tem praticamente Tudo isso que se viu Na imagem Que é a parça Que é pública O Joaquim Preste Os clientes E os funcionários Também podem utilizar Estacionamento Tem até sombra Aqui É sensacional Se for pensar Não tem nenhum imóvel Hoje em Guarapá Que tenha um estacionamento Como esse E nós temos uma área Aqui de 400 metros quadrados Disponível para locação É muito bom Tem dois banheiros Tem uma cozinha Foi toda reformada A parte interna Da sala Vale a pena você conhecer É uma ótima oportunidade De locação Então são 400 metros quadrados E ele pode olhar No site da Jota Lousso Ele está em oferta No mês de novembro Vale a pena você conhecer Esse imóvel Esse tamanho desse imóvel Com essa metragem Imóvel disponível Para locação Na Jota Lousso Mobiliar Corra na Jota Lousso Converse com uma Dos nossos atendentes Conheça as nossas novas Tecnologias Que a gente está trazendo No mercado Tudo virtual Os passeios Dentro dos imóveis Tudo que a Jota Lousso Oferece para você Para atender Da melhor forma possível E ser um ótimo Locatário com a gente Gostar aí do nosso serviço Nas qualidades Dos prestadores de serviço Então venha na Jota Lousso Mobiliária E loca o imóvel Com a Jota Lousso Aqui tem Jota Lousso Estamos aqui na Rua Guaíra No bairro Batel Trazendo uma ótima opção De locação Que você está tendo Para a Jota Lousso Mobiliária Você pode observar também Nós temos o QR Code Nesse imóvel Então você também pode fazer O tour virtual Dele Então passando aqui Separar Apontar o celular ali Para entrar dentro desse imóvel Conhecer ele por dentro Passear Ver como que ele se dispõe É um imóvel muito bom Para locação de dois quartos Ele tem banheiro social Ele tem banheiro social Cozinha Área de serviço Sala com sacada E uma vaga de garagem Nós temos aqui Praticamente três Quatro quadros Aqui do lago Então se você descer Aqui você vai voltar Para o entorno Já para o lago E se você seguir Aqui na Guaíra Também você vai chegar No Compre Mais Ali na região Só para você se localizar Mais ou menos Que a gente está vindo Do centro Sentido do bairro É uma ótima opção Um prédio bem residencial Bastante procura Para locação E vale a pena Você conhecer esse imóvel É um imóvel Que loca rapidamente E também tem essa facilidade Do tour virtual Para facilitar essas visitas Também tem o link No site Para você fazer Essa mesma visita Vale a pena conhecer Essa ótima tecnologia Que a Jota Lossos Está colocando E trazendo no mercado Dando bastante resultados Positivos Na parte de locação E venda Então você proprietário Traga teu imóvel Para a Jota Lossos Nós estamos agora Com captações Bem exponenciales Em novembro e dezembro Desse ano Porque janeiro Fevereiro e março São os melhores meses De locação Do ramo imobiliário Então corra Traga para a imobiliária Que te oferece O melhor pacote Para alocar o teu imóvel Maior quantidade De tecnologia Uma equipe grande Com 17 anos de mercado E experiência grande Na parte de locação Corra na Jota Lossos E traga teu imóvel Para a locação Nós garantimos Janeiro, fevereiro e março São os melhores meses E você tendo Com a melhor tecnologia Com a melhor equipe De locação Com certeza Esse imóvel será alocado Corra na Jota Lossos Imobiliária Não dá tempo Novembro e dezembro De se trazer teu imóvel Para a gente E você que está procurando Imóvel para a locação Temos várias opções Muito boas No mercado Inclusive uma aqui De dois quartos Venha na Jota Lossos Família certa Para o imóvel certo Aqui tem Jota Lossos Essa semana Eu pego uma área Eu pego uma área Para vender Puxa vida Eles perguntam Para o cara Dar um monte De letrinha Para ele Nem sabe Se tem aquilo Então a importância De você regularizar Os papéis Então eu queria Que eu falasse Uma mensagem Do teu dia a dia Como é que é isso E para a tua despedida E com certeza Eu vou te trazer Durante esse ano Mais vezes Que está sempre mudando A lista da santa Sempre a perfeição De uma coisa ou outra Para você vir contar Isso para a gente Fica à vontade Eu tenho dito Que até então A gente sempre Designa o proprietário rural Como o nome De produtor rural O proprietário rural Eu entendo Que essa terminologia Já está um pouco Ultrapassada Certo Porque dá aquela ideia De que o homem Que entende de plantar Que é produtor rural Ele sabe plantar E Poverizar E armazenar E hoje a gente Precisa de um De um empreendedor rural Acho que o nome Produtor rural Acabou sendo Caducado Certo E a gente precisa Agora substituir O produtor rural Para o empreendedor rural Aquele que Que Gere O seu patrimônio Que cuida Da sua atividade rural Mas leva Acima de tudo A questão patrimonial Na ponta do lápis É verdade E aí acaba Se transformando De produtor Para empreendedor Então a minha sugestão É Mantenha Sua papelada em dia São coisas Que custam Mas que O benefício Acaba se Apresentando Na forma De valorização Do seu patrimônio E de acesso A crédito De seguridade jurídica E etc Com certeza Eu quero aproveitar Me despedir A agradecer mais uma vez Pelo convite E chamou Eu estou aqui Com certeza Obrigado Obrigado a você Deus abençoe você lá Tua equipe Amém Teu dia a dia lá Obrigado E agradecendo A produção E chegamos Aí o programa Jota Lousso E eu queria deixar Aqui um recado A senhores proprietários A gente está lá Com clientes Estamos com falta De imóveis Para alocação A Jota Lousso Tem uma linha De conduta A gente trabalha Dentro de uma avaliação Séria Correta A gente não faz Nada Porque está fora Da legislação A gente então É um trabalho De mais 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 Desgastante Mais o retorno E a segurança Que a gente dá Para vocês Proprietário É especial Então nós cuidamos Do seu imóvel Como se ele fosse Propriedade nossa Corra lá O nosso serviço Meu muito obrigado Jota Lousso Credibilidade Qualidade Competência Aqui tem Jota Lousso Jota Lousso Atendimento Diferenciado Assistência Aqui tem Jota Lousso É família certa Para o imóvel Certo Jota Lousso É caminho aberto Para quem quer Comprar ou Alugar Assessoria Esse nome é Garantia Jota Lousso E muda